Boa tarde, bem-vindos a mais um Favas Contadas. Hoje temos connosco a nossa colega Dina Lopes, Diretora de Projetos Internacionais da Consulai, e que nos vai falar um bocadinho sobre o programa Enjoy It's From Europe. Dina, o que é que são estes programas? Olá, boa tarde. O programa Enjoy It's From Europe é um programa que pretende a promoção e divulgação dos produtos agrícolas europeus em diferentes mercados. Pode ser direcionado para o mercado interno, ou seja, mercado nacional e outros países da União Europeia, como para os mercados externos, ou seja, para países estressantes. Existem duas tipologias principais de programas. Os programas simples, em que a entidade produtora é uma entidade de apenas um país, ou os programas multi, em que as entidades produtoras são entidades de diferentes países da União Europeia. Dina, e quais é que são as entidades que se podem candidatar a esta tipologia de projetos? Normalmente, as entidades que se candidatam a esta tipologia de projetos são entidades representativas do setor, ou seja, terão que ter, obrigatoriamente, pelo menos 50% de representatividade do produto ou setor que pretendem promover, e costumam ser entidades como associações, federações, organizações produtores, organizações interprofissionais, cooperativas ou entidades similares. E, relativamente aos prazos de candidatura, fala-nos um bocadinho mais sobre os prazos de candidatura e a porcentagem de financiamento que estas entidades conseguem obter. O habitual nestas candidaturas é, anualmente, abrirem em janeiro e fecharem em abril de cada ano. Este ano de 2020 e da pandemia da Covid-19 foi um ano um bocadinho sui generis, portanto, abriu uma nova candidatura em julho e agosto, mas que já irá fechar no final deste mês. Como estas candidaturas são candidaturas, de facto, bastante morosas e trabalhosas de se prepararem, a nossa indicação na POSSOAI é que deveremos ter pelo menos três meses para a preparação de uma candidatura deste ano, pelo que agora, a partir de setembro, seria uma altura ótima para começarmos a preparar candidaturas novas para o ano de 2021. Relativamente à porcentagem de financiamento, é, de facto, uma porcentagem bastante interessante, uma vez que estes programas são financiados a 80% do investimento considerado. Dina, e qual é que é o papel da POSSOAI nestas candidaturas? Em que é que nós podemos ajudar? A POSSOAI, como já referimos, portanto, elabora toda a candidatura, desde a parte do recerto de mercado, passando pela definição de objetivos, definição das atividades a executar e o impacto destas atividades, e faz também, obviamente, a submissão destas candidaturas. Temos a sorte de ter tido nos últimos anos, de facto, uma série de candidaturas ganhadoras. Neste momento, somos também o organismo de execução de um projeto que se encontra a decorrer, denominado Youth Free Grazing Diary, e agora eu vou pedir à Carolina Mendes, a nossa assistente de marketing e comunicação, que explique um pouco mais sobre este projeto. Nina, o projeto Youth Free Grazing Diary é um projeto, ao abrigo do programa Enjoy It's From Europe, é um projeto de três anos, de promoção e divulgação dos cais de assessorianos no mercado canadiano, nomeadamente em Toronto e Montreal. Ao longo destes três anos, vão ser realizadas diversas atividades de promoção, como a promoção em ponto de venda, com a degustação do produto, a presença em feiras, campanha publicitária offline e online, e uma campanha digital muito focada no nosso website, do qual eu convido a já todos a visitar, ceiashox.eu, ceiashox porque é, de facto, o slogan da nossa campanha, e também o nosso Facebook e Instagram. Vamos ter ainda press strips, com a visita de jornalistas canadianos aos Açores, para, de facto, consigam presenciar a razão pela qual os nossos cais são tão especiais. E estamos disponíveis para responder a qualquer questão relativa ao projeto. Obrigada, Carolina. Até breve e até ao próximo Saúde de Contagem. Obrigada, Nina.